Ó, a divisão de homicídios prendeu nove suspeitos de matar oito pessoas da comunidade do Itambi, em Itaguaí. Os acusados seriam traficantes que disputam o controle de vindas de drogas da região. O repórter é o Hermenio Alves. Vai! Cem policiais civis seguem para a cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles vão cercar uma área controlada por traficantes pouco antes do dia clarear. A operação foi organizada pela divisão de homicídios de Niterói, mas mobiliza agentes de várias delegacias e também da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. As equipes estão chegando na comunidade de Itambi, que fica às margens da BR-493. Essa estrada liga São Gonçalo a Magé. Olha só, os policiais já entraram numa casa. O objetivo deles é cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Parece que um deles é justamente para esta residência. Por isso, os agentes vão entrando. Eles têm ordem da justiça para invadir esta residência. Os policiais vasculharam o imóvel. Depois de cerca de 10 minutos, não encontraram nenhum suspeito, mas apreenderam parte de uma parda das Forças Armadas. Um dos agentes vai terminar o vasculhamento verificando a laje do imóvel. Olha só como o policial vai subindo ali para observar se há algo escondido na parte de cima. Em outra casa, os policiais tiveram um pouco mais de sorte e conseguiram localizar um dos procurados na operação. Portanto, este é o primeiro mandado de prisão cumprido aqui na comunidade de Itambia. Olha só como o preso vai sendo conduzido para a viatura. Dessa maneira, ele será levado para a delegacia. O preso foi identificado como Luan Cabral de Lima. Nesta parede perto da casa onde o rapaz foi preso, olha só, uma inscrição com o sobrenome dele, bonde do Cabral. Este bar está sendo verificado porque, de acordo com informações preliminares da polícia, o local já funcionou como ponto de venda de drogas. Por isso, esta verificação está sendo realizada no intuito de localizar algum material entorpecente no interior do estabelecimento ou até mesmo alguma arma. Os policiais entraram nesta casa para cumprir um mandado de condução, ou seja, uma ordem da justiça para levar uma pessoa até a delegacia onde ela tem que prestar depoimento. A jovem foi colocada no carro e, dessa maneira, será conduzida até a unidade policial, onde vai dar explicações sobre um possível envolvimento com a quadrilha que está sendo desarticulada na operação. Eu sou pai e mãe dela. O pai dela morreu em 85. Então, sou mãe e três filhas. Elas nunca se envolveram com drogas. Em duas horas de operação, nove mandados de prisão foram cumpridos. A quadrilha vinha sendo monitorada há um ano. A polícia descobriu que um dos suspeitos veio para Itaboraí, refugiado do complexo do Alemão. Ele e os comparsas são acusados de oito assassinatos. Todos os crimes foram praticados pelo mesmo motivo. Disputa entre traficantes por território para vender drogas. Ali, quando começa a cair à noite, as pessoas vão para a praça, uma praça principal que tem ali, e a venda de drogas é feita ali de forma itinerante. Ou seja, eles não param no local certo.